Domingo vai rolar a primeira partida da grande final da Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo. A volta vai ser no outro domingo no Morumbi, estádio onde Adriano Imperador marcou seu primeiro gol na carreira. Lá no instinto torneio Rio-São Paulo no ano de 2000, o Flamengo de visitante precisava vencer para não ser eliminado. Mas o São Paulo terminou o primeiro tempo vencendo por 2x1. Foi aí que o técnico Paulo Cesar Carpegiani foi ousado, tirou o lateral direito Maurinho e colocou o garoto Adriano de apenas 17 anos. Estava fazendo sua segunda partida e acredite, bastou apenas alguns segundos para o Imperador deixar a sua marca. No primeiro toque na bola, seu primeiro gol. O Mengão acabou goleando, o tricolou por 5x2 graças a entrada do Didico. Já no Brasileirão de 2018, 18 anos depois, o garoto Elinho do São Paulo, com os mesmos 17 anos, marcou seu primeiro gol na carreira justamente contra o Flamengo e no Morumbi. Se gostou desse vídeo aqui e é fã da Copa do Brasil, deixa aquele like aí e segue a gente para mais conteúdo. Obrigado.